Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda meia infantil. Esse tamanho aqui meus amores é bem relativo. Eu fiz esse tamanho e ele vai servir de um mês até quatro, cinco meses às vezes. Por quê? Porque essa meia ela estica bastante. Nós podemos aqui usar ela sem dobrar e também com o passar do tempo nós podemos ir diminuindo essa dobra aqui até que caiba no pé da criança. Eu utilizei aqui meus amores uma linha mole, mas eu não tenho a descrição dela porque era uma linha muito antiga que eu já tinha em casa e eu utilizei aqui para confecção dessa meia para vocês, mas eu não vou ter exatamente a cor dela. Então se vocês já estão gostando do vídeo deixem o gostei de vocês. Se inscrevam também aqui no canal. Ativem o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui para vocês com muito carinho e vamos lá aprender mais esta peça. Então inicialmente nós vamos começar colocando na nossa agulha vinte e oito pontos tá pessoal? Então aqui já temos dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, 5, 26, 27, 28 pontos aqui na nossa agulha dessa forma. Agora nós vamos começar a trabalhar aqui a nossa barra dois por dois. Então o primeiro ponto eu vou fazer em tricô e o segundo ponto também. O terceiro e o quarto eu vou fazer em meia. Então nós vamos trabalhar sempre de dois em dois pontos. Então dois pontos aqui em tricô e dois pontinhos em meia. Novamente dois pontos em tricô e dois pontos aqui em meia. Dessa forma aqui nós vamos seguir fazendo por toda essa carreira. Eu vou fazer a minha aqui e já venho. Depois de finalizar esta primeira carreira aqui dessa forma, nós vamos dar continuidade agora fazendo exatamente como o nosso ponto se apresenta. Então esses dois primeiros eles se apresentam em tricô. Então nós vamos fazer em tricô. Os próximos dois estão em meia. Então nós vamos fazer em meia. segunda carreira e eu já volto com vocês. Depois de terminar a minha segunda carreira, vai ficando fazendo dessa forma aqui o nosso trabalho. Quanto mais carreiras nós fizermos, mais vai ficar evidente esses pontos. Então agora essa terceira carreira, meus amores, nós vamos fazer da mesma forma que fizemos anterior. Repetindo aqui exatamente como o nosso ponto está se apresentando. Então temos dois tricô, fazemos dois tricô. Temos dois meia, fazemos dois em meia. dois em meia. Novamente aqui, dois em meia novamente e dois em tricô. Então dessa forma aqui eu vou fazer mais esta carreira e já volto com vocês. dois. Então meus amores, já finalizei esta carreira. Agora nós precisamos fazer mais ou menos aqui uns 14 centímetros, tá? Que vai dar em torno de umas 32 carreiras com esse tipo de fio. Vocês podem utilizar aí qualquer outro fio também que vocês tenham em casa, tá bom? Então meus amores, eu vou dar continuidade aqui fazendo as minhas 32 carreiras ou se quiserem medir por centímetros, né? 14 centímetros e eu já volto com vocês. Eu fiz aqui então meus amores, 32 carreiras, tá? Totalizando aqui 14 centímetros aproximadamente. Então fica dessa forma aqui o nosso trabalho. Fica um ponto bem elástico, tá? Nós podemos usar até a criança ficar maior porque serve no pé, porque a gente vai esticar essa peça na hora de colocar no pé. Então fica uma delícia, gente. Bem confortável e bem quentinha. Agora aqui meus amores, esta carreira vai ser de diminuição para que possamos finalizar então essa meia. aqui nós temos dois pontos em tricô. Eu vou pegar os dois juntos dessa forma e vou tirar eles dois em tricô juntos e aqui vamos ficar apenas com um ponto. Esses próximos dois que estão em meia, nós vamos fazer aqui em meia. os próximos dois estão em tricô. Então nós vamos intercalar dessa forma aqui fazendo dois tricô e dois meia juntos, né? até o final aqui da nossa carreira. Dessa forma nós vamos diminuir metade aqui dos nossos pontos. agulha. Então meus amores, eu vou fazer dessa forma aqui até o final da carreira e eu já volto com vocês. Agora aqui pessoal, eu já finalizei a minha carreira de diminuição, né? Ficamos com metade dos nossos pontos na agulha. Eu cortei o meu fio e já coloquei aqui uma agulha de tapeçaria para fazermos aqui a primeira costura da nossa peça. Então eu vou passar todos esses pontos aqui para minha agulha de tapeçaria. Eu vou puxar bem aqui a minha agulha fechando então esses pontos, tá? Como os dois lados são praticamente iguais, né? Então só muda aqui a primeira carreira mesmo que essa parte aqui fica no avesso e essa parte no lado direito, mas vocês podem costurar aí do lado que ficar melhor para vocês porque dá na mesma, tá? Eu vou puxar bem aqui então o meu fio. Eu tenho o costume de fazer dessa forma a minha costura, mas vocês podem fazer do jeito que ficar melhor para vocês, tá? pessoal, não que exatamente vocês tenham que fazer dessa forma. Eu vou pegar aqui um ponto aqui de cima, vou novamente passar aqui só para gente fazer um nó para esse canto não se desmanchar, né? Ficou bem preso. Agora nós vamos pegar um fio lá de cima, um fiozinho aqui debaixo e dessa forma aqui nós vamos costurando todo o nosso trabalho. Sempre pegando um fiozinho de cima e um fiozinho debaixo, tá? pessoal, vamos continuar dessa forma aqui até esse canto. Quando chegarmos aqui eu volto com vocês. Chegando aqui no final da nossa costura, meus amores, ó, quase não dá para dizer que finalizamos aqui, né? Aqui eu encontrei o outro fiozinho de início, né? do nosso trabalho. Então aqui eu vou fazer dois nós para que o ponto não se solte. Aqui nós podemos passar por dentro de alguns pontos para podermos cortar depois desse fiozinho. Aqui eu vou dobrar a minha meia e assim nós podemos usar no pézinho da criança, tá? Fica bem bacana, bem bonitinha, tá? Meus amores, é uma meia super fácil de fazer, né? Nós conseguimos confeccioná-la bem rapidinho. É uma meia que estica no pé, então não vai ficar apertando aqui o pézinho da criança, né? Fica super quentinha. Conforme o pézinho for crescendo, a gente pode ir aqui diminuindo, né? Esse tamanho dessa dobra ou até mesmo podemos usar ela sem dobrar. Então ela vai servir mais tempo também, tá bom pessoal? Então vocês podem usar da melhor maneira aí para vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Se inscrevam também aqui no canal. Ativem o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os trabalhos que eu posto aqui para todos vocês. Agradeço muito pela atenção de todos, pelo carinho de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.